Ministro, agradecendo sua participação na Voz do Brasil e também no Repórter Brasil. Eu queria que o senhor começasse falando para a gente dessas operações conjuntas que foram feitas com o Ministério do Meio Ambiente no combate ao desmatamento na Amazônia. Conta um pouquinho para a gente como que foi esse trabalho em 2021. É um trabalho muito importante, o governo unindo forças, os dois ministérios atuando juntos na região amazônica, na região do Pantanal, uma região de difícil atuação do governo brasileiro. Sabemos das dificuldades que a região impõe, dificuldade logística, de pessoal. Então, a gente uniu forças, como eu disse na última entrevista, subimos para aquela região norte com toda a força do Estado, com a Força Nacional, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, integrado com as polícias estaduais. Acho que é a primeira vez que o Estado brasileiro realmente está totalmente presente naquela região. As Forças Armadas já vinham fazendo um trabalho belíssimo ali de combate ao desmatamento. E eu acho que essa parte da segurança pública junto com o meio ambiente veio para somar esforço e a gente ter resultados melhores, resultados que o Brasil merece. Quais as ações que estão sendo planejadas para 2022 nesse sentido do desmatamento em relação à Amazônia? Exatamente. A manutenção dessas forças de segurança naquela região. A gente tem a ideia de criar algumas bases permanentes na região norte, inclusive ideias de novas bases fluviais, que a Polícia Federal já tem algumas bases ali. A questão dos rios ali é muito importante para o controle de toda a região. A Operação Guardiões do Bioma, que inicialmente teve um viés voltado para o combate às queimadas, que o Brasil tem esse problema anualmente. A gente mudou esse viés um pouco e agora Guardiões do Bioma, fase 2, vem para o combate aos crimes ambientais, ao desmatamento naquela região. Está sendo feito todo um planejamento. Nesse ano de 2021 foram mais de 8 mil policiais trabalhando nessa operação, 60 milhões de reais investidos. E nos próximos anos, principalmente em 2022, a gente quer começar novamente com força total, para que os números melhorem, para que a gente realmente consiga fazer um trabalho eficaz de combate a esses crimes. O Ministério teve toda uma preocupação nesse ano em combate ao crime organizado, né, ministro? É, sem dúvida. Eu acho que uma das principais funções aqui do Ministério da Justiça, uma das principais atribuições, é estruturar as polícias, estruturar essa rede de combate ao crime organizado no Brasil. A gente procurou ajudar na aquisição de equipamentos, na realização de cursos para os policiais, realizando operações integradas também voltadas para essa finalidade. Eu acho que a gente teve bons números e excelentes resultados aí ao longo do ano de 2021. E o que é apreendido, né, dessas operações que são feitas, a gente viu que foram realizados leilões. Isso é um benefício muito grande também no final, né, ministro? Essa é uma visão que a gente traz da Polícia Federal. A gente começou com essa visão alguns anos atrás, acho que há muitos anos atrás, o tempo passa rápido, que a gente chamava de visão capitalista de combate ao tráfico de drogas. Hoje a gente usa essa visão capitalista de combate ao crime organizado, que é tirar o dinheiro do tráfico, vender esses bens e usar esse recurso contra o próprio tráfico, contra o próprio crime organizado. Então, a realização dos leilões é fundamental. Nós demos um upgrade aqui no Ministério muito grande. Para você ter uma ideia, no ano de 2019 foram realizados 19 leilões. No ano de 2020, acho que 120 e poucos leilões e agora foram mais de 230 leilões. Então, isso é muito importante, é você girar, fazer o ciclo girar e pegar esse recurso e trazer de volta para as polícias, para a repressão, para a prevenção aos crimes e, principalmente, ao crime organizado. São muitas as responsabilidades do Ministério que o senhor está à frente e uma delas, o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso para a gente. Eu acho que talvez essa seja a grande missão do Ministério e do governo e obrigação de todo gestor. Acho que o presidente Bolsonaro inovou na formação dos ministérios, na forma com que ele montou a sua equipe e essa, na minha visão, é a repressão inicial à corrupção. A grande corrupção no Brasil está aprovada nos últimos anos, não podemos nos esquecer do que nós vivemos nos últimos anos, o mensalão, o petrolão, os fundos de pensão. Tudo isso aconteceu porque governos anteriores lotearam a esplanada, lotearam os ministérios, entregaram para partidos políticos, entregaram para não técnicos e aconteceu e deu no que deu. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro acertou ao trazer técnicos para os ministérios. Isso é uma prevenção inicial da corrupção. E por parte do Ministério da Justiça, aqui a gente faz o trabalho repressivo, em especial com a Polícia Federal. Foram mais de 150 operações até a presente data, o que dá uma média de quase duas operações, uma operação dia sim, dia não, dia sim. A cada dois dias, uma operação de combate à corrupção no Brasil. Eu destacaria que em 2021 nós fizemos um trabalho muito forte, voltado para o desvio dos recursos que o governo federal mandou para os estados para ser investido na prevenção e combate à Covid, o que é uma covardia com a população. Foram mais de 220 municípios com operações da Polícia Federal para evitar, para coibir, para reprimir os desvios dos recursos destinados para a Covid. Um absurdo, mas o Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, tem trabalhado muito firme nisso, no sentido de cumprir essas buscas, prender essas pessoas e responsabilizar quem tira esse dinheiro da finalidade para a qual foi colocada. O senhor citou a Polícia Federal. Queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente também do treinamento que é dado para os policiais, não só para a Polícia Federal, mas Polícia Rodoviária Federal e os policiais que são ligados ao seu ministério, toda a parte de inteligência, os policiais que trabalham nas fronteiras. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é, a atividade de inteligência nas polícias hoje é a base de todo o trabalho. Evita o retrabalho, direciona melhor as ações. Então, a gente precisa e tem feito muito investimento nisso. Criamos, esse ano, bases de inteligência pelo Brasil. Fechamos um sistema de inteligência com mais de 400 sistemas integrados ali, sistemas que eu digo de informática, de bancos de dados. Tudo isso para facilitar as investigações, facilitar as pesquisas. E a gente investe muito nisso, acredita muito que esse é o futuro e o presente da segurança pública. O investimento em tecnologia e inteligência. As fronteiras, uma formação permanente daqueles policiais. Esse ano, mais de 230 milhões investidos em viaturas, em equipamentos, em capacetes com visão noturna. Enfim, tudo para melhorar a vida e a condição de trabalho daqueles policiais que realmente estão numa região difícil. Temos uma fronteira de mais de 16.800 quilômetros de fronteira seca, com várias realidades. É a Floresta Amazônica, é o Pantanal, é a Tríplice Fronteira, Paraguai. Enfim, temos uma realidade muito diferenciada ao longo de uma fronteira muito grande e que, então, o Ministério tem investido, tem ajudado as polícias estaduais, as polícias federais, para que a gente possa fazer esse enfrentamento inicial nas nossas fronteiras. Ministério da Justiça e Segurança Pública, então, fazendo esse trabalho conjunto para combater esses crimes contra crianças, idosos e também contra as mulheres. Eu trouxe alguns dados aqui que eu gostaria de passar, que eu acho muito importantes para ilustrar tudo isso que eu te falei, a importância desse trabalho, a importância desse trabalho coordenado pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, trazendo as polícias do Brasil inteiro para trabalhar juntas aqui. Só em 2021, nós fizemos a Operação Maria da Penha, foram mais de 14 mil pessoas presas, 127 mil mulheres atendidas. Veja a gravidade do problema no nosso país, veja a quantidade de pessoas precisando de atendimento e muitas vezes não encontram esse atendimento, não encontram esse apoio, e o Ministério fez essa operação e levou essa mão amiga para essas pessoas. Fizemos a Operação Acalento, de violência contra crianças e adolescentes, mil pessoas presas, 18 mil vítimas atendidas, os números são impressionantes no país inteiro. Violência contra criança, é uma violência complicada, a criança muitas vezes não consegue gritar, não pede socorro, é muito difícil. Operação Vetos 2, combate à violência contra idosos, 400 pessoas presas, mais de 17 mil idosos atendidos. Na sexta-feira passada, a ministra Damares, eu encontrei com a ministra Damares e ela me mostrou algumas imagens, porque eu não fico, às vezes a gente não tem acesso, ela teve acesso a algumas imagens dessa operação. Não tem como mostrar a imagem dos maus tratos aos idosos. Clínicas que recebem dinheiro, não é pouco dinheiro para cuidar dessas pessoas e não tem como mostrar de tão graves que são as imagens. Então, esse trabalho aqui do Ministério da Justiça, em conjunto com o Ministério da Família, da Mulher, dos Direitos Humanos, a gente tem feito um trabalho muito forte de combate a essa violência. Tivemos a Operação Luz da Infância 8, mais de 90 prisões no Brasil e em cinco países da América do Sul. Não só no Brasil, temos feito também esse trabalho na América do Sul, na América Central. Muito importante isso. Então, como eu disse, é um trabalho que para nós é a nossa obrigação, mas que também nos enche de orgulho em poder fazer, em poder estar ajudando essas pessoas, em poder estar nos preocupando. Nós aqui do governo federal parece uma coisa tão distante das pessoas, tão distante do cidadão, mas não é. O presidente Bolsonaro me convidou para assumir o Ministério, uma coisa que eu disse a ele foi exatamente essa. Presidente, nós vamos procurar estar mais perto do cidadão possível. Não quero essa distância do Ministério com o cidadão. Nós vamos chegar perto. Nós não fazemos a atividade fim, mas fazemos a atividade meio e trazemos a atividade fim para perto de nós. Isso que a gente tem feito. Tem feito com muito cuidado, com muito carinho para poder atender realmente a população brasileira. E essas operações vão continuar em 2022, ministro? Elas vão continuar, elas não param. São operações permanentes. A gente continua juntando dados, a gente continua acompanhando o trabalho das polícias civis, o trabalho das polícias judiciárias do Brasil, para que a hora que tiver madura uma nova operação, a gente possa desencadear e espero que com números menores. Porque se os números são menores é porque o trabalho está realmente funcionando. Falando agora do uso da tecnologia, o Brasil tem aí o Banco de Perfis Genéticos, que serve de exemplo para o mundo todo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Super interessante esse banco. 2021, números extremamente expressivos também. Chegamos aí à marca de 100 mil materiais genéticos de indivíduos condenados criminalmente no nosso banco. O número é 14 vezes superior ao registrado em 2019. E em 2021 foram mais de 1.400 investigações criminais que foram auxiliadas pelo Banco de Perfis Genéticos. Veja a importância desse banco na questão da investigação criminal, na questão da localização de desaparecidos, que é um outro flagelo que as pessoas enfrentam no Brasil. O número de desaparecidos anualmente aqui é muito grande. Então, o Ministério também tem ajudado e, como eu te disse, chegando, se aproximando do cidadão. Ajudando realmente as pessoas que precisam. Muita gente não sabe, mas o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem um papel até de atender o consumidor. A gente tem aí o consumidor.gov. Queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa plataforma. Secretaria Nacional do Consumidor. Temos essa plataforma aqui com mais de mil empresas cadastradas. No ano de 2021 foram mais de 1 milhão e 300 mil atendimentos. Com 78% dessa demanda atendida. Isso é fantástico. É um exemplo para o mundo. Isso ajuda a justiça. Evita a judicialização de processos. Resolve com celeridade a vida das empresas e a vida do consumidor. E essa plataforma também, nós pretendemos ampliá-la para 2022 e fomentar isso aí para que as pessoas realmente usem e resolvam os seus problemas na plataforma, sem ter que ir para a PROCON, Justiça e outros meios. A gente vê aí que o Brasil ofereceu, deu aquela mão amiga aos refugiados. Queria que o senhor falasse um pouquinho do papel do Ministério da Justiça e Segurança Pública em relação a isso, ministro. Eu te falo que talvez tenha sido uma das coisas mais marcantes no ano de 2021. Quando eu assumi o Ministério aqui em março, logo no primeiro mês eu estive em Roraima na Operação Acolhida, que o governo brasileiro tem feito, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, aos nossos irmãos venezuelanos que vêm desesperados para o Brasil, procurando aqui a última, talvez a última esperança de vida, a última esperança de ter um emprego, de ter saúde e o trabalho é belíssimo. O Ministério da Justiça tem ajudado lá na interiorização dessas pessoas, no recebimento dessas pessoas, no cadastramento, na identificação e na ajuda humanitária que tem sido feita ali. É um exemplo, mais uma vez, é mais um trabalho do Brasil, do governo do Brasil, que é exemplo para o mundo, um país que ficou em frangalhos em razão de um sistema deturpado que foi implementado ali pelos últimos governantes e o Brasil, apesar de todas as suas dificuldades, apesar de ter que cuidar do nosso povo brasileiro também, mas não se furtou e está acolhendo essas pessoas, está dando medicamentos, está dando moradia, está trazendo, interiorizando aqui com empregos, com escola, com hospitais. Enfim, um trabalho belíssimo e o Ministério da Justiça está plenamente engajado nisso e ajudando essas pessoas nesse momento de tamanha dificuldade. Ministro, para encerrar, queria que o senhor falasse um pouquinho como que foi 2021, à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública e quais são os planos, as expectativas para 2022? 2021 foi um ano de muito trabalho, de muito aprendizado, eu acho, chegamos aqui em março e conseguimos realizar e dar uma alavancada naquilo que a gente achava que precisava ser feito, acho que os números falam por nós, os números são realmente muito expressivos o resultado do trabalho e eu acho que 2022 é isso, é continuar estruturando, a gente tem alguns desafios voltados para as instituições policiais, a gente tem algumas questões de lei orgânica que estão sendo discutidas no Congresso, a gente quer trazer essa discussão aqui para dentro do Ministério também, a gente tem que ampliar essas operações de combate ao crime organizado, de combate à corrupção, isso vai ser feito aqui, as operações integradas, como nós dissemos, de combate à violência doméstica também, eu quero manter a gente sempre atualizado em relação a isso e 2022, nós não podemos esquecer que é o ano de eleição, o Ministério da Justiça também está totalmente envolvido nisso, a segurança da eleição fica a cargo da Polícia Federal, nós estaremos aí fiscalizando, nós estaremos ajudando no processo eleitoral também, apurando os eventuais crimes, enfim, vai ser um ano também de muito trabalho, mas de muita alegria e de muita esperança para todos nós e para o povo brasileiro, é isso que a gente espera e é um ano que vai ser muito bom. Ministro, obrigada pela entrevista, um ótimo fim de ano e um excelente 2022 para a senhora. Eu que agradeço para a senhora também e para toda a sua equipe, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí